O estopim da violência que hoje está vivendo o Equador se chama Adolfo Macias, vulgo Fito, que se tornou uma espécie de Pablo Escobar do Equador, numa alusão àquele que por décadas dominou o narcotráfico na Colômbia, corrompendo ou matando autoridades, assim como simples cidadãos, tendo instaurado o medo e o caos no país. E quando preso, vivia nababescamente, pois com Macias acontece o mesmo. As informações são de quem instalou piscinas na prisão, onde promovia festas, regadas a boa comida e a boa bebida, e recebia companhias femininas. Macias comanda no Equador uma quadrilha de narcotráfico conhecida como los tioneiros, que é associada ao Cartel de Sinaloa, poderosa organização criminosa que atua no México. Ele está condenado a 34 anos de prisão. Fugiu na segunda-feira, quando era transferido da prisão de La Roca para o cárcere regional de Guayaquil. A ordem dada para a transferência implicou o juiz de garantias, cujo nome foi divulgado apenas como Diego P. Numa sessão extraordinária, o Conselho da Magistratura suspendeu as atividades do mesmo, por entender que a ordem de transferência foi dada para facilitar a fuga. Velha sistemática que já era posta em prática na Colômbia ao tempo de Escobar. No caso de Fito, o Conselho da Magistratura Equatoriano, entendeu que o juiz cometeu grave delito porque conhecia muito bem a situação do mesmo e o que poderia ocorrer com a sua transferência. O fato levou o presidente Daniel Noboa a declarar que juízes e fiscais que ajudem terroristas também serão considerados como integrantes das organizações terroristas. Sabe-se que a corrupção e o narcotráfico se constituem em mal edêmico, não só no Equador, mas em toda a América Latina. As organizações se tornam cada vez mais poderosas. A Colômbia viveu horrores até conseguir se libertar dos cartéis de Cali e de Bedelín, este comandado por Pablo Escobar. O poder desses dois cartéis se transferiu para o México, onde Los Cetas e Sinaloa não só disputam o controle do narcotráfico do país, como já estenderam seus tentáculos para outros países, como no caso presente do Equador, onde Los Tioneros e Los Lobos são as filiais dos dois grupos mexicanos. Aqui no Brasil conhecemos bem como esses grupos e seus líderes atuam e têm poder. O resultado dessas ações é o aumento significativo da taxa de homicídios de países da região. E o Equador está com uma taxa de homicídios de 25,9 por 100 mil habitantes. Os dados são de 2022 e fordecidos pelo Inside Crime, Macrotents & Reuters, que apontam o país com um número quase igual ao do México, que tem 25,2. A Colômbia, mesmo tendo acabado com os quartéis, ainda sofre com seus reminiscentes e com a guerrilha, fazendo com que o índice seja de 26,1. Diante desse quadro, o Brasil até que não está tão ruim, 18,8 mortes por 100 mil habitantes. Mas o país campeão na América Latina em termos de homicídios é aquele que conseguiu reunir no poder governo, legislativo, judiciário, forças armadas e narcotráfico. E a Venezuela, com 40,4 mortes por 100 mil habitantes. E é aquela história. Enquanto houver consumidor, haverá fornecedor. Especialmente de um produto que parece ter cada vez mais consumidores. Com isso, as prisões no Equador não são controladas pelo Estado, mas pelas máfias do crime organizado, que transformaram os centros penitenciários em sua fortaleza, sua escola, seu local de recrutamento, seu arsenal e seu centro de operações. E a partir daí, com telefone e internet nas mãos, os chefes dão instruções aos seus tenentes, que estão do lado de fora, aos advogados, que subordam juízes, aos policiais, que alertam sobre operações e protegem seus bens, aos políticos, aqueles que eles colocaram nas cédulas de votação, e aos funcionários, que cooptaram com dinheiro ou com ameaças. Com o Panorama Internacional, Jurandir Soares. Com o Panorama Internacional, Jurandir Soares.